Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira do radiestesia.net e nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca de uma obra do radiestesista Antônio Rodrigues. Mais uma. Na verdade eu tenho outros vídeos aqui no canal falando da obra do Antônio Rodrigues e nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca do radiestesia espiritual, caminho para o autoconhecimento e ajuda. Essa obra do Antônio Rodrigues é aquela que eu considero a obra onde mais nós podemos saber acerca do autor. Nos livros do Antônio Rodrigues, em geral, ele tem um foco muito na parte técnica, um foco muito numa parte muito profissional. Ele escreve de uma forma muito profissional na maior parte do tempo. Já no radiestesia espiritual, é o livro onde eu acho que o Antônio foi mais o Antônio mesmo. É aqui que nós vemos um pouco do que o Antônio acreditava, um pouco do que o Antônio praticava dentro da radiestesia. Radiestesia espiritual, ele é um livro muito voltado para a utilização da radiestesia dentro do campo terapêutico, mas sob uma ótica energética e espiritual da problemática humana. Então, é um livro que eu considero muito interessante. Eu acho um livro muito válido para ser estudado por todos os radiestesistas, mas particularmente para aqueles que se interessam na aplicação da radiestesia terapêutica. E tem muita coisa interessante nesse livro. Realmente tem bastante coisa, eu gostaria até de, talvez até ler o livro inteiro aqui para vocês. Mas, como não tem como, e para dar mais agilidade no vídeo, eu separei alguns trechinhos que eu acho interessantes mencionar, mas para goçar a curiosidade mesmo. Se você não tem esse livro ainda, eu recomendo. E já antes de continuar, Ah, Sérgio, mas onde que eu encontro? Os livros do Antônio Rodrigues atualmente você pode encontrar com a Vera. A Vera, que é a viúva do Antônio, ela ainda comercializa alguns livros. Então, você pode tentar entrar em contato com ela. Eu não vou colocar nenhum contato aqui no vídeo, porque isso pode mudar com o tempo. Então, eu acho que é mais bacana colocar aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo, o link do site para onde tem os livros do Antônio. Está certo? Que aí se mudar no futuro, também tem como mudar aqui. Então, pegando um trechinho aqui que eu acho bem interessante, o Antônio aqui na página 32, inclusive, ele está falando acerca dos benefícios da utilização da radiestesia espiritual. Que é bem interessante. E aí ele fala que vem um aumento da intuição, contato com inteligências superiores e tudo mais. E aí, logo depois, ele já solta uma que é típica do Antônio. Ele fala, Voltando à matéria do livro, creio que muitos dos meus leitores se surpreenderão com o tema. Já que me acham um cético. Na verdade, nunca o fui. Apenas não professo a linha do pensamento mágico. Então, aqui, como eu disse, nesse livro a gente vai ver muito do Antônio Rodrigues. E uma das coisas que realmente eu sei, porque eu tive contato direto com o Antônio, eu tive um contato por tempo suficiente para entender, o Antônio não era um cético, como muita gente imagina. embora ele tivesse sérias restrições contra a invasão daquele misticismo sem fronteira, que acabou acampando dentro da radiestesia. Essa sempre foi a grande questão do Antônio, da qual, inclusive, eu sou em grande parte muito concórdia. Mas o Antônio poderia ser classificado como um espiritualista. E como alguém que... Olha, ele trilhou diversos caminhos. Acho que muita gente se surpreenderia com a história do Antônio dentro dessa questão da espiritualidade. Então, aqui ele começa a falar um pouco. Ele vai falar da espiritualidade sem religião. Tem também aqui um roteiro que ele propõe para análise dos problemas de saúde a partir de uma ótica energética e psicoespiritual. Então, é bem interessante, até para quem está começando na radiestesia, entender um pouco desse roteiro. Não, não forma terapeuta exatamente. Não é ideia de uma obra. Mas é bem interessante para mostrar uma possível linha de pesquisa Então, ele vai colocar o passo a passo que ele mesmo realizava dentro do trabalho dele. E eu acho bem interessante. Então, vem desde medir a vitalidade com o biômetro, começar a investigar doenças do corpo físico, investigar o estresse geopatológico, que aí vai subindo a parte mental e tudo mais. É bem interessante. E tem também aqui algo muito legal, que são alguns exercícios para a circulação de energia. Ele vai trabalhar muito com a ideia da psicoenergética, como vocês podem ver aqui. Eu vou depois deixar umas figuras para vocês. O Antônio era muito competente na parte da psicoenergética. Ele era bastante eficaz. O Cafarelli, em que infelizmente nos deixou recentemente, era mestre na área. E o Antônio era muito bom também. E aqui ele vai colocar alguns exercícios de limpeza, alguns exercícios para a circulação de energia. Vale a pena conhecer. Ele vai mostrar como é que era a limpeza energética. E por fim, tem a parte não só do tratamento energético, mas também ele propõe uma linha de tratamento espiritual. Como que isso poderia ser realizado. E ele utiliza muito aqui da mecânica da fraternidade Ramatiz, que é uma fraternidade espírita, que por muitas décadas utilizou a radiestesia e algumas outras terapias holísticas em conjunto com tratamentos espirituais. Então, o Antônio vai seguir uma linha muito semelhante a isso. Como eu disse, é uma obra bem interessante. É uma obra bem completa. Tem aqui alguns gráficos para utilização em tratamento também. E ele cria uma boa relação, uma boa união entre os temas, que eu acho bastante interessante. Ele vai falar de tratamentos presenciais, tratamentos à distância, como fazer análises dentro dessas nuances também, do local e não local. Enfim, é uma obra que eu recomendo fortemente. Se você ainda não leu, dê uma chance para esse livro, que ele pode realmente te surpreender, se você pegar mesmo para fazer um estudo. E como eu disse, eu acho que de todas as obras do Antônio Rodrigues, é aquela onde ele se mostra mais. Onde mais nós podemos ver a pessoa por trás do autor, por trás do radiestesista, quem realmente era o Antônio Rodrigues. Então, boa leitura, boas práticas de radiestesia. E, claro, se você gostou desse vídeo, por favor, nos ajude compartilhando, dando um joinha. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Tá certo? Então, é isso, pessoal. E até o próximo vídeo. Boas práticas.